A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso de um foguete. Eu preciso de um foguete. Eu posso dar um pouco para você. Eu preciso de um foguete. Eu tenho 800. Eu tenho um foguete. Um foguete. Pode me dar um foguete. Sim, eu posso dar um foguete. Quero? Ah, Cap-ter-i-lo-ni. Cap-ter-i-lo-ni. Ele está na frente. Ele está na frente. Ele está na frente. O que? Elevem. Telefone! Hmmm! Newer befele? Ok Então, eu posso construir uma fia e a fia e a fia Ok Ok Então, eu posso ficar com todos os fios Agora, eu tenho duas grupos de fia e a fia Não, 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 não. Não, não é isso aí, não é isso aí. Não, não é isso aí, não é isso aí. Se você entrar com o chão ou não é isso aí, não é isso aí. Mas no seu campo, no seu campo, tem muito tempo. Você já viu? Vão Hugo Márcia. Ah, sim, é algo que aconteceu. Não é isso aí, não é isso aí. Eu acho que... Eu vou pegar o chão. Eu vou pegar o chão e clápto um pouco. Sim, tá bem. Eu vou chegar com o próximo. E aí, não é isso aí. Ah, eu vou lá só pegar o chão, tá. Ah, eu vou pegar a gritty. Ah, agora vai pegar o chão. Ah, eu não me lembro. Eu acho que ninguém jovem. Nós não estamos só também até arrancados. Atentamente pelo menos de cerca de das minhas parte. Quem não tem, eu acho que não tenho. Ah, eu acho que... Mas tem que ter sido feito O que é que é que é o que é? O que é que é que é que é que é o que é? Sim, sim, sim. É... é só... Vamos já... ... melhor... ... que o Pirate nos custe bastante. Ele vem até o Plegas, ou não? Agora... É... O que é que eu falo? Pessoas, mais 40 ou mais 20 Prankos, né? Não precisa de nada, né? Uma explosão é uma das suas fábricas Cheva, isso já é suficiente Uma explosão é uma das suas fábricas Ai, ai, ai O que é que está aqui? E aí E aí E aí E aí Não do Essa é minha... Essa é a posição que eu tenho Ok Essa é a melhor com uma mudança Teste Meu nome é Tem uma carga fechada Não é mais Hum hum Eu morro para a carga fechada Hum hum E é isso Hum hum Qualquer produto aqui não, não é? não tem nada O que é o que você me enviou? Sim... Isto é o que você enviou a minha? O que você enviou? Sim... Ou o que você enviou? O que você enviou? O que você enviou? Sobre o que você enviou... Sim, isso foi... É, isso foi tudo bem... O que é que é o que é o que é umano? Não foi. O que é que é umano? O que é umano? O que é isso? O que é isso? É isso aí. Eu quero dar dinheiro. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu queria fazer? É isso aí. O que é isso? Eu vou dar dinheiro pra tudo. É isso aí. Muito boa vida. Eu acho que a produção de produção, talvez não se faça, se eu fazer isso aqui. Eu posso oferecer a Steuer também. O que você faz com todo o vôo aqui? Você pode produzir isso também. Hum... Eu mei, tem que produzir uma canona ou algo assim, não produzir. Não, não é suficiente para fazer uma arma de água. Abre as flasas, o Boss vem. Não há mais espaço para nada. Bem-vindo na manufatura. Abre as frecidas! Eu estou com 7 de arroz e 9 de arroz Ah, isso é algo Nós estamos gravando aqui apenas na frente A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.